Após tomarmos conhecimento que um vereador da cidade de Pocrane se encontrava desaparecido desde o dia 7 de 2 do corrente ano, demos início a uma investigação qualificada e tecnológica com o objetivo de localizá-lo. Durante as diligências, constatamos que ele deslocou até a cidade de Amorés, onde posteriormente embarcou em ônibus com destino a Belo Horizonte. Nesse sentido, conseguimos identificar o local que ele se encontra, sendo realizado contato com a Delegacia Especializada de Belo Horizonte, de pessoas desaparecidas, os quais foram de encontro a ele. Em conversa, ele informou que no momento não quer contato com familiares nem amigos e que se encontra bem. O veículo utilizado pelo vereador foi localizado na cidade de Amorés e foi apreendido, uma vez que trata-se de veículo de locadura.